Lula, querido, está lembrando disso aqui? Nós dois, nós diretas já, 84, mas eu conheço você bem de 78, lá no sindicato dos metalúrgicos, fechou, levei o fundo de quintal, está lembrado disso? E é com muita saudade que eu vejo essa foto e falo com você, o Brasil todo está com saudade de você, você é a figura mais importante desse país e, breve, breve, você vai sair desse cárcere te colocado, viu? Tenho certeza disso, que você é forte, você é madeira de lei. Prazer enorme de poder dar um recado para você, gravei uma música pra você, que a sua filha ouviu e adorou. Fique em paz, um beijo grande, saudade, vamos continuar a nossa luta, tá bom? Tchau!